Meus amigos, hoje nós vamos fazer uma coisinha que eu não queria fazer, mas eu acho que eu devo fazer, cara. Como vocês podem ver, mano, na minha conta tem uma coisinha diferente. Eu tô aqui com 9 mil gemas, literalmente 9 mil gemas, e 3.653 fichas estambul. Essas moedas, mano, eu não comprei. Eu literalmente não comprei nada daí. Eu tava com 5 geminhas, eu ganhei 9 mil por causa de um negócio que tem dos youtubers. Tá ligado esse meu nome vermelho aqui? Esse nomezinho aqui, gongom, armadilha, coisa linda de se ver. Então, velho, eu ganhei essas gemas porque eu tenho o nome vermelho, e eu sou um muito antigo, tá ligado? Com o nome vermelho, eu acho que vocês dão pra entender. Mas então, agora, cada influenciador vai ganhar por mês essa quantia de gemas, pelo menos os que são antigos, tá ligado? Eu fiquei feliz, meus amigos, porque tipo assim, olha só, velho. Isso daqui, mano, é 5 mil gemas, é 70 conto, 70 real. Então, mano, eles me deram aí o quê? 5 mil mais 5 mil, quase 140 conto, velho. Foi em 130 real que eles me deram de gemas, velho. Coisa boa, obrigado, estambulgais. E eu, mano, eu tô tão feliz que eu decidi gastar um dinheirinho nesse jogo, armadilha, eu decidi caixar nesse jogo, armadilha. Ô, coisa boa! É, eu tô feliz, mano, eu tenho que aproveitar. E o que que eu vou fazer, mano? Eu vou comprar uma skin apenas desses visuais garantidos aqui de futebol americano. Até porque, mano, eu não vejo muito sentido em comprar essas skins, tá ligado? Tô ligado que todo mundo vem aqui nos personalizar, tá ligadinho? Vem aqui no épico, ó, vê essas skins aqui do futebol americano. Que, que pra mim não é tão bonito assim, mas tem gente que gosta, sabe? E meio que eu gostaria de tá comprando elas. Pelo menos uma, só pra ter recordação. Eu sei que vai ficar raro no, depois de um tempo que ficar no jogo. Pelo menos eu espero que eles coloquem aí na roleta, né? No futuro vai que acontece, mas também seria ruim pra quem comprou, né? Não, acho que eles não vão colocar na roleta, não. Mas então, véi, eu acho que se fosse pra pegar uma bonitinha, ou eu pegaria essa daqui, o do Light Charges, ou pegaria essa daqui de Jacksonville Jaguars. Mas como também tem outras pra vir, tá bem? Eu peguei outras, sabe? Porque tem algumas pra vir que parece que são uns times bem top mesmo, assim, de vir, tá ligado? Por exemplo, tem uns, tem uns que se chama, é, esse, esse daqui, cadê, cadê? Que eu não, me desculpa, véi, eu não entendo nada de futebol americano. Mas esse daqui, Dallas Cowboy, parece, pelo que eu pesquisei, é um dos mais, é, times populares lá do, dos Estados Unidos, cara. Sei lá, é como, é, imagina o time de futebol. É como se isso daqui, eu, eu não sei o que eu tô falando, pessoal. Me desculpem, véi. Mas é como se fosse um time extremamente popular nos Estados Unidos. É como se fosse um Flamengo, um São Paulo, tá ligado? É, aqui trazendo pra futebol e ao mesmo tempo futebol americano. Eu não sei, véi, eu não sei, eu posso estar falando coisa ruim, mas eu não faço a mínima ideia. Eu só sei que eu queria pegar esse daqui, porque ele é o time mais popular. Mas como ele já passou na loja, eu não consigo mais. Então, mano, eu decidi pegar esse daqui, esse Buffalo Bills. Porque, tipo assim, esse, mano, eu já ouvi falar. Eu já ouvi falar em alguns filmes chamado Buffalo Bills. Tá até aqui, ó, escrito Buffalo Bills. E eu acho que eu vou pegar ele simplesmente por, por conhecer, tá ligado? Esse negócio. É, mas então, mano, R$17,50. R$17,50, a barinha. Pra autorizar aqui a compra, né, GG, compra realizada. E conseguimos pegar a skin do Buffalo Bills, mano. Ah, mano, lindo do céu. Eu não sei quem é esse Buffalo que se chama Bills. É engraçadão. Não, não, mas é sério, véi, é sério. Olha essa skin, cara. Olha isso daqui, mano. Eu nem acredito que eu peguei ela, véi. Não faz sentido. Ah, meu Deus do céu. Por que que eu gastei din-din? Ai, Gong, mas agora a sua conta valorizou 300%, porque é uma conta que vai ficar muito rara no futuro. E depois você pode até vender pra ganhar muitos dinheiros. Não. É proibido vender conta no Istanbul Guys ou em qualquer outro jogo. É proibido, tá ligado? Mas você compra também é. Se o povo descobriu, tá banido, sabe? Mas, meus amigos, vai servir muita coisa pra mim, tá ligado? Não vai, véi. Mas tudo bem, não tem problema, não. Só pra vocês verem, eu quero comparar essa skin com outra que tem aqui da Incomum, cara. Olha esse daqui. Cadê, mano? Ela aqui, olha só, mano. Esse daqui é o jogador de futebol americano que a gente tem normalmente, mano. É esse daqui, olha só, que coisa mais linda. Nós também temos ele na versão azul, se eu não me engano. Ele tá aqui em cima. Não, não, véi. A gente tem na versão vermelha e azul. Olha isso, mano. Nós temos aqui esse daqui, que é na versão azul. Que atrás tem o nome escrito Guy. E também aqui temos o vermelho, mano. Que também tá escrito Guy aqui. Mano, é muito mais da hora os modelos deles, mano. É muito mais HD, tá ligado? Muito mais bonitinho mesmo. E aí nós temos esse do Épico aqui, que foi a nova adicionada. Desse daqui do Buffalo Bills, que eu comprei. E tipo assim, mano, ele melhorou mais ou menos, entre muitas aspas. Capacete tá melhorado. Tem aqui uns detalhezinhos, mas nada demais, mano. Nada que justifique R$17,50 pra comprar... Não, calma, eu falei errado, pelo amor de Deus. Mas nada que justifique R$17,50 pra comprar essa skin. Sem falar que nos mobile custa R$28,00, mano. Então, é, se você for comprar essa skin, tem que pensar muito bem. Porque é caro, mano. Mas tudo bem, meus amigos. A gente tem que testar ela na partida, porque a gente ainda não pode falar nada, né? Até testar. Então bora puxar uma aqui. Ó, ela tá ainda aí, ó. Ó, ela tá bonitinha até. Vai, vai. Tá legal. E olha só, de começo. Vê o mapa Super Bowl Scramble aqui. Super Bowl. Bowl Scramble. Olha só, meus amigos. Oh, ela parece ser mais brilhante que as outras, né? Não, pessoal? Nossa, mas até que combina bastante com esse mapa daqui do Super Bowl Scramble. Ó, mamãe, mano do céu. Bora, bora, meus amigos, que a gente precisa classificar aqui. Calma lá, que a gente tem que desviar desses negócios, sabe? Bora ter aí a vantagem, mano, da gente conseguir classificar. Não sei se eu vou chegar em primeiro lugar, porque tem muita gente, mano. Mas talvez eu consiga. Calma, eu vou vir por aqui usar a rasteirinha, perfeito. Se eu usar outra rasteira nesse carinha de amarelo, eu passo em primeiro lugar, hein? Nossa, ele arriscou a bula do meio. Ele voltou tudo. Caramba, mano. Que mancada. Eu vou tentar fazer isso daqui, mano. Olha só. Oh, da hora, mano. Gostei. Eu vou tentar usar agora um emote, mano. Um emote de animação do quarterback. Eu acho que é quarterback que chama. Desculpa, meus amigos. Eu realmente não sei nada de futebol americano. Meu perdão, gente, tá ligado? Eu percebi também que essa skin é meio cabeçuda, sabe? Ela tem a cabeçona, mano. Ave Maria do céu. Ai, meu Deus do céu. Eu não vou passar. O meu boneco travou, velho. Não pulou. Mas tudo bem, meus amigos. Conseguimos adquirir aqui uma vantagem boa. Vamos lá. Vamos vir por aqui tranquilinho. Fazer essa bolinha de cá. Perfeito demais. Eu vou pegar uma vantagem muito grande. Porque eu tenho que usar o emotezinho, mano. Quero usar o emote ali que tá no slot 4, tá ligado? Que é o do quarterback. Olha isso daqui. Olha, 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 olha. Tá coisa boa, mano. Combinou demais com essa skin. Coisa linda de você ver. A gente ainda vai conseguir o segundo lugar. É isso mesmo? Oh, tentou me dar soco. Olha só. Se eu tivesse vindo mais pra cima de mim, eu daria um soquinho nele. E aí, meu penteio, tudo bom com você? Tudo bem com você, meu amiguinho? Eu só não tenho abraço porque eu tô sem coração, viu? Mas, ó. Vou tentar eliminar o povo aqui. Até quero ir passadão, meus amigos. Ih, passaram, mano. Só vou deixar sobrando uma vaga, mano. Quero eliminar alguém. Olha só, leãozinho. Não, 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 não. Nossa, velho. Quase que eu sou eliminado, cara. E olha, por incrível que pareça, veio aqui na final um Kenon Climb, pessoal. Já tinha vindo o mapa melhorado, que foi o Superboy Scramble, tá ligado? E veio agora um Kenon Climbzinho, meus amigos. Eita, eu levei só uma Marmoninho do Céu. Vamos lá, meus amigos. Talvez dê ainda pra classificar. Por favor, meus amigos, deixa eu classificar. Tem uma Marmoninho do Céu. Opa, tô indo bem, pessoal. Oi, agora que eu notei o mapa do... Ih, rapaz. Ih, ih, rapaz. Não, o que é isso? O jogo mancada, velho. Ah, não acredito, mano. Que jogo mancou. Opa, Maria, eu não vou passar. Mas tem muita gente na frente. Oh, meu Deus do céu. E o Leozinho vai ganhar logo que eu dei rasteira no início, não. Mas tudo bem, meus amigos. A skin é mais ou menos. Não vale R$17,50. Se fosse por gema, seria muito melhor. Todo mundo gostaria se fosse por uma roletinha de gema. Mas, infelizmente, assim, eu não gostei tanto não. Pô, dinheiro. E essas daqui, esqueçam. Eu não vou comprar isso daqui, pessoal. Mesmo que isso daqui fique muito raro no futuro, eu não vou usar, porque eu acho muito feio. Mas tudo bem, não tem problema, não. Se um dia adicionarem um Neymar no jogo, eu dou 100 conto nele e eu compro. Mas, mano do céu. Me segue no Instagram.